Ela bate, ela bate a buceta Ela bate e nunca esquece Vai bate essa buceta Fazendo de bate-back Bate a chota no meu pau Fazendo de bate-back Vai, 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 vai Fazendo de bate-back Vai, 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 vai Bate a chota no meu pau Fazendo de batback Vitor, vó, novinha, desce bem na minha direção Fazendo de batalha Vem na minha direção Vem na minha direção Vem na minha direção Corto, corto, corto Cinturadorz Anti,UR Speaking Bate a chota no meu pau 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 Fazendo de batback Fazendo o D-Bat-Back Fazendo o D-Bat-Back Fazendo o D-Bat-Back Tirar o VN, solta a putaria, boi Quem tá barulhando o autor da o DJ Tenebroso, tá? O demônio dos Bitch DJ Tenebroso Ele é rei FIPS ! FIPS !